oi pessoal do youtube com mais um vídeo do canal pessoal esse daqui pra mim é um dos melhores vídeos aqui do canal porque pessoal finalmente eu encontrei quer dizer encontrei não né foi um inscrito do canal que me aconselhou a baixar esse jogo porque é parecido com o moneycraft pode ter dito é pessoal e realmente é bem parecido pessoal eu baixei gostei muito ele é tipo moneycraft pode ter dito mas né tipo entendeu é meio parecido só não é ele mas é bem parecido mesmo pessoal tem de tudo pode dizer até mod pode baixar tudo mais acho que pode achar mod eu vou tentar baixar os outros modos aqui para nós fazermos um detalhe mais legal jogar pessoal esse jogo é demais você não paga ele é de graça tá no play store é tipo moneycraft eu tô muito feliz porque finalmente na verdade a gente vai poder fazer uma série sobrevivência com mais recursos mais itens mais coisa entendeu é bastante coisa você quer que tá muita felicidade aqui ó normal dificuldade normal dificuldade pacífico fácil difícil normal tudo mais modo de fazer um jogo sobrevivência criativo fome criativo porque eu tenho bastante coisa para mostrar para vocês que tem esse jogo da partida multijogador também ainda não testei eu vou tentar encontrar alguém para testar atua ou vou falar com ele saber se ele quer baixar talvez sim talvez não iniciar com o mapa membro pessoal aqui também dá para você ir para a mansão da mata dá para você ir para a vila é tipo moneycraft pessoal tipo moneycraft plano infinito antigo é quatro porções não sei tudo mais tudo mais sabe tudo mais tudo mais vamos colocar aqui a cimento da vila já para começar bom né com com o pé esquerdo e não sei se essa metadeira funciona no jogo nem lê mais eu testei acho que funciona você tem que colocar barra locat village lá criar pronto como tá no criativo eu acho que vai ser mais rápido para criar o mundo porque no mundo sobrevivência no modo sobrevivência demora demais no criativo até que demora demais sim e para abrir esse jogo na primeira etapa sinceramente demorou muito demorou muito a primeira vez que eu vim abrir esse jogo aí eu digo nada essa é só a primeira vez que demora para abrir né mas não pessoal depois quando você vem jogar demora para abrir você vai criar o mundo teve que demora muito para carregar o mundo pode até demorar mas em compensação o jogo é tipo moneycraft pessoal bem parecido mesmo eu gostei muito bem animado e ainda essa semana vai ter vídeo o primeiro episódio da série sobrevivência ainda essa semana fica ligado no canal sim é outra novidade aqui no canal é que eu criei a página do canal no instagram então quem tiver instagram aí quiser seguir segue lá no insta é o nome da página é biel 157 que eu tentei colocar gabriel g mas só que não deu então coloquei biel 157 tá lá se segue pra ficar por dentro de todas as novidades que vai rolar aqui no canal tipo tem vídeo que eu vou publicar amanhã hoje eu aposto no instagram dizendo a hora tudo mais é aqui no canal como vocês sabem não temos dias dias fixos para a publicação de vídeo mas horário é oito ou nove horas um negócio assim que eu sempre deixo programado como eu falei demora muito para o mundo carregar mas em compensação quando carrega é bem legal e ele nem trava tanto quer dizer eu nem vi ele travar ainda eu gostei muito desse jogo muito obrigado ao inscrito que me deu esse conselho essa dica baixei e tô gostando muito desse jogo acho que já tô falando demais quantos minutos de vídeo nossa quatro minutos ainda não mostrei nenhum jogo desculpa é porque esse jogo tá demais pra mim entendeu muito jóia se eu vou deixar o link dele aí no canal aí na descrição quer dizer tá terminando de carregar acho que a gente não vai nascer na a vila na por causa da cimento 999 eu acho que a gente vai ter que ser teletransportar para a vila é como a vizé reto vai ter que se teletransportar para a vida se não me engano eu coloquei em operador se você colocou em operador você consegue é encontrar cimento da vida mas se não colocou você vai ter que colocar lá em moda para dor é igual pessoal barra locat village deixa eu colocar aqui mais pra cima ok aí vai aparecer as coordenadas nada sei lá 168 acho que essas coordenadas não muda sempre que você cria uma da coordenada coordenada não como é que é o local vai ser esse bloco aí você vai colocar barra nem vi 668 200 32 é que eu preciso decorar barra tp 168 aí no meio você coloca 64 normal 232 que você já vai aparecer na vila na vila na vila eu fui pra vila acho que eu vou ter que colocar de novo o que é que eu fiz de errado 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 barra tp 168 644 232 e pronto agora sim eu fui teletransportado para a vila aqui também dá para achar uma só na mata dá para achar aquele negócio subterrâneo que eu me esqueci o nome aquele navio afogado também sei lá como é o nome dessas coisas eu tô esquecido aqui porque a animação aqui é muita pronto pessoal como vocês já tão vendo a gente já chegou aqui na vila ela é meio que parecida com a vila do Minecraft mas só que tem algumas casinhas que são diferentes tipo essa daqui essa daqui eu nem me lembrava o que tinha no Minecraft e dá para trocar coisas com aldeões vamos tentar trocar aqui para saber o que eles querem se eu não me engano o que é que é que é que ele quer deixar ele é moço moço é isso aqui não tô conseguindo de ter qualquer só sei que esse aqui é esmeralda barra de ouro e assim vai depois nós temos outra coisa aí agora vamos lá fora né ver aí os movimentos ver as coisas assim como eu falei bastante igual tem bastante coisa igual o Minecraft aqui é meu bonequinho tem esse bonequinho do canal onde eu tenho que dar uma ajeitadinha nele não avisou mas vamos aqui ó ó tem bastante coisa pessoal como tem no Minecraft nos vídeos de ferro que até aqui tem de várias cores entendeu você pensa assim ah mas é meio feio mas depois você vai testando e vai ver a gente que é bem legal tem de um tudo aqui pessoal um pulo desculpa aí ó tem ovo de tudo tudo galinha de água tudo que é monstro até dos últimos das últimas atualizações tensa que é de do fantasma do devastador tem do saqueador tem de abelha ainda não encontrei mas acho que é nas próximas atualizações assim vai tem várias coisas aqui mapas celas tudo mais tudo 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 e deixa eu mostrar aqui para você já tá tá anoite assim saqueador sem querer eu coloquei um saqueador na vida não me toquei que o saqueador vai começar a atacar todo mundo qualquer coisa depois pronto agora a gente tá aqui eu coloquei esse bicho aqui também o devastador acho que é devastador né é devastador tá indo até pronto ainda atacar os villages também eu creio foi uma bela confusão aqui na vida mas tudo bem sim se você quiser ir para a maçã da mata é só fazer a mesma coisa você vai colocar barra tp barra tp não barra locat mansion que você vai encontrar a localização da maçã e agora eu tô procurando aqui né não como é que é ferro vou pegar o ferro será que eu tô no lugar certo para pegar o ferro faz tanto tempo que eu joguei muito prática que eu nem lembro direito onde é que fica o ferro em onde é que fica o ferro não isso aqui é eu vou encontrar minério de ferro aqui no caso eu tenho que encontrar o ferro qualquer coisa depois eu procuro ferro que eu ia criar uns como é que é pronto agora esqueci o nome do bicho também que eu ia criar do monstro ai deixa pra lá deixa pra lá isso aqui é direito polido não tô encontrando ferro deixa o ferro pra aí o bloco de ferro pra aí é nem sei que é como eu mostro mais mas eu sei que é bastante igual pessoal bastante igual bastante camas de várias cores bridos de várias cores tudo de várias cores fase de flow tem tudo tudo dá pra você fazer o portal pra ir pro mundo do meter dá eu vou tentar também fazer o portal pra ir pro mundo do ender da água tudo sabe tudo acho que aqui é que é a entrada da vila tem até o sininho tô com o sininho acho que os aldeão vão bem se recolher ou não cadê o aldeão que vem pra perto de mim tá sendo isso aqui é dali mas deixa eu já coloquei sem querer então deixa aí daqui uns dias eu vou daqui uns dias não então daqui alguns vídeos eu apareço lá na mansão matando a saudade da mansão passeando por aí e tudo mais adorei pessoal esse jogo adorei adorei de verdade espero que vocês também tenham gostado se gostaram deixa seu like aí no vídeo se inscreve no canal se não for inscrito obrigado pessoal pelos mais de 700 inscritos a última vez que eu olhei a gente tava com 715 que eu olhei domingo no caso hoje é segunda tô gravando segunda-feira esse vídeo foi postado publicado na terça que eu acho que vocês estão assistindo espero que vocês tenham gostado sinceramente graças a Deus daqui a pouco a gente vai estar com mil inscritos pessoal se Deus quiser tomara vocês estão me ajudando cada vez mais muito obrigado pessoal até o próximo vídeo adorei esse jogo espero que vocês tenham gostado também sim como já falei ainda essa semana vai ter o início da série sobrevivência aqui nesse jogo que eu vou deixar o link dele aí na descrição do vídeo até o próximo vídeo pessoal